1,2,3,6,1,4.... Caramba, casino! Quem? Néjude! S GTA, grassina, é um fico! Agora... O que? Você fala o que? Quanto mais dinheiro... Abre a bolsa. Quanto mais dinheiro? Não, não é suficiente. Os preços aumentaram. Ei, ei! Você não está falando sobre isso? Eu não entendo. Os preços aumentaram, eu te digo. Eu quero mais, mais, mais. Quanto mais. Ah, tudo de mesmo. Bom, escuta-me. Em caso de problema, eu vou fazer quase três golpes, ok? O que? Você fala o que? O que? Doutor, doutor, custom. Capito? Eu sei, eu sei. Ei, 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 ei! Para a Paris! É isso, para a Paris! Para a Paris! Eu sei! Ai, eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Tchau, tchau. 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 Fai o bravo, vieni, vieni qua, bravo amor, vieni che adesso la mamma te dà un bel bacio. Fai o bravo, vieni qua, vieni qua. Fai o bravo, 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 vieni qua. Fai o bravo. Fai o bravo, vieni qua. Fao bravo, vieni qua. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.